É um droide Você está próximo ao droide Bom, eu tinha esquecido Minha câmera Aí eu voltei para buscar Olha isso daqui É daqui que eu vou pular já Bom, acho que é melhor vir na claridade Para ver meu rosto Estou aqui Segundo salto do dia Espero que seja o segundo Dos próximos Vários da minha vida Posso pegar com o coração E está acelerado demais Olha aqui É daqui É daqui Que o peão vai pular E vai partir para o abraço Que o peão vai para o abraço Para o abraço O peão vai para o abraço É daqui que ele vai vir O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Como? A Boa. Acho que 300 vezes para favor. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é?